Olá, interrompemos a programação para transmitir ao vivo de Brasília a entrevista coletiva com o ministro da Fazenda Joaquim Levy e com o ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão, Nelson Barbosa. Eles vão apresentar o relatório de avaliação de receitas e despesas do terceiro bimestre de 2015. Vamos acompanhar. Obrigado pela presença de todos aqui. Nosso objetivo é divulgar o relatório de avaliação de receitas e despesas primárias determinado pela lei de responsabilidade fiscal e as implicações desse relatório. Como você sabe, esses relatórios têm o objetivo de divulgar a situação, mas também é uma avaliação. E a avaliação pode implicar em decisões, em ajustes e mudanças. Obrigado, senhor presidente. Que, evidentemente, já é bem sabido que nós devemos pedir um ajuste para a meta de resultado primário para esse ano, em vista do desempenho da receita que a gente observou até agora. Como muito bem estabelece a lei de responsabilidade fiscal, até 30 dias depois, em cada bimestre, verificada se a receita comporta risco para o cumprimento da meta, a gente deve tomar as ações cabíveis. E eu acho que isso é bom e importante, porque o objetivo, inclusive o objetivo do que a gente se propõe a fazer, é diminuir a incerteza da economia. Ao informarmos a meta que nós consideramos alcançável, adequada, segura, diante do cenário que vivemos, nós demos uma informação importante para a economia e, com isso, acho que isso se ajuda a orientar as decisões dos agentes econômicos, dos empresários, dos trabalhadores, das famílias. Então, essa vontade de reduzir as incertezas, num quadro em que as incertezas das mais diversas fontes têm, inclusive, afetado não só a economia, mas também a própria arrecadação, eu acho que a nossa contribuição e a lei de responsabilidade fiscal nos dá um mecanismo precioso para isso, é tentar reduzir essa incerteza e dar uma orientação clara de qual é a nossa estratégia. Essa apresentação que a gente vai fazer, eu devo fazer uma primeira parte em relação a, vamos dizer, um quadro macroeconômico, um pouco da receita. O ministro Nelson deve entrar em mais detalhes na parte de despesa e também o que a gente está propondo em relação à perspectiva fiscal agora até o final do ano e também algumas indicações, porque faz parte do relatório, para os próximos anos, que também vão informar o próprio orçamento para o ano que vem, né? Você deve estar mandando até meados de agosto, não é isso? Exatamente, final de agosto. Então, vamos lá. Você já tem na tela. Está meio amarelinha a apresentação, não sei porquê, mas espero que vocês consigam ver. Mas ela vai ser disponibilizada de qualquer maneira daqui para depois, está certo? Melhorou ou continua amarelinha? Então, está bem. Muito bem. É, vai ser um pouquinho mais difícil. Vê só, primeiro gráfico aqui, ele se propõe a apresentar e vocês depois poderão ver na calma dos seus computadores ou compulsando os documentos. Talvez depois eu já possa começar a imprimir, hein, o Rodrigo, que aí já disponibilizo daqui a pouco. Então, esse aqui é um gráfico que alguns de senhores e senhoras já conhecem. Ele nos mostra o resultado primário do setor público. E ele procura demonstrar não só aquele resultado observado, mas também o chamado resultado estrutural. A variação do resultado estrutural é o que proporciona o chamado impulso fiscal, ou seja, o quanto que a política fiscal está acrescentando ou diminuindo de demanda para a economia. Está certo? Esse gráfico, as barrinhas, são os que é observado. Todos nós conhecemos, mês a mês, quanto é que tem sido o resultado primário. E o que seria azul no gráfico ali, mostra o estrutural, ou seja, essa variação vai dando o impulso. A gente repara que o resultado primário, particularmente o estrutural, vinha caindo de maneira sistemática desde o começo de 2013. Ou seja, você tinha uma expansão fiscal sistemática. Mês após mês, quando você faz o filtro, você faz todos aqueles trabalhos de econometria e tal, você vê aqui o gráfico azul, ele agora está visível? Ele continua amarelinho, mas pelo menos se vê alguma coisa, não é? Então, esse azulzinho que é a área escura, está certo? Ele dá. O que esse gráfico mostra? Ele mostra o seguinte, que o resultado primário estrutural, que vinha caindo, caindo, se tornou negativo em meados de 2014, está certo? Até alcançar menos de 1%, ele se estabilizou. Então, o que se pode perceber é o seguinte, a política fiscal, ela não tem sido até agora exatamente contracionista. Ela procurou alcançar algo extremamente importante para a economia. Ela estabilizou a economia. Outros fatores que têm a ver com expectativas, têm a ver com a própria dinâmica que estava vindo a acontecer, têm a ver com o setor externo, têm a ver com todas as variáveis do ambiente, têm contribuído, evidentemente, para a contração da economia que nós estamos observando. Num primeiro momento, até a mudança de preços relativos pode ter também contribuído, com quanto a gente já comece a ver que ela está funcionando e está permitindo, por exemplo, na questão das exportações, do balanço externo, você está começando a voltar a ter equilíbrio. Mas eu acho que isso é relevante. É bem relevante que nós alcançamos o objetivo primordial de estabilizar a situação fiscal. Ela ainda está estabilizada em um nível muito baixo. Mas, diante dos outros fatores, nós entendemos, fatores dos quais estão refletidos na arrecadação, nós entendemos que, se nós fôssemos fazer uma recuperação muito abrupta, talvez não só tivesse efeito na economia, mas, principalmente, seria muito difícil de alcançar com os instrumentos que nós dispomos. Talvez o Nelson, depois, quando apresentar os detalhes, vocês vão ver pelos números, porque que, com os instrumentos que nós dispomos, inclusive, o aumento de carga tributária, todo mundo sabe que, na melhor das hipóteses, se dá em 90 dias, em alguns casos, em períodos mais longos, quando se dá, evidentemente, indicavam a necessidade de nós fazermos uma aproximação mais, vamos dizer assim, ampla. Mas, então, esse gráfico, ele demonstra isso. O ajuste fiscal, ele não tem sido um fator contracionista até o momento. Outros fatores têm sido, provavelmente, mais importantes em explicar a desaceleração da economia. Por outro lado, a desaceleração da economia reduz a margem para podermos alcançar o objetivo original de superávit primário. No segundo semestre, com as medidas que nós procuramos fazer, deveremos ver uma certa melhora do resultado primário estrutural. Bom, vamos passar para o segundo, que é um gráfico que muitos daqui já conhecem, que é aquele gráfico que demonstra a receita que havia sido, uma receita que seria a receita potencial, se o país estivesse crescendo a 2%, 2,5%, onde que a gente acha que estaria a receita? Estaria na casa de R$ 850, R$ 860 bilhões, receita administrada, sem previdência. Aquela que está na LDO seria da ordem de uns R$ 850 bilhões, também um pouquinho abaixo. Nós, de certo modo, até quando nós já fizemos a previsão no primeiro relatório, nós já estávamos nos aproximando do que seria projetado como uma receita cíclica. Ou seja, já levando em conta, como é que a gente calculou isso? Acho que outro dia se explicou. A gente calculou usando os parâmetros que se observa hoje, de crescimento hoje, menos de 0,5% do PIB, a inflação, etc. Hoje, quanto que seria, em condições, vamos dizer, entre aspas, normais, a arrecadação? A gente verifica que estaria na casa de mais ou menos R$ 810, R$ 820 bilhões. Dado o desempenho recente, dadas as informações que a própria receita nos traz, nós não temos uma expectativa nem de R$ 820, nem de R$ 810, nós temos uma expectativa por volta de R$ 775 bilhões. E, além disso, também na Previdência Social, nós devemos ver uma receita um pouco menor. O déficit da Previdência Social se expandiu significativamente. Então, esta é a base, e essas razões já vêm sendo discutidas há algumas semanas, até para se criar o entendimento do movimento que se pretendia fazer, essa é a base da necessidade de ajustarmos a meta para este ano, ao comportamento das empresas. Como foi observado anteriormente, em outras ocasiões, nós temos tido situações, inclusive, de empresas que reconhecem o seu débito, mas não se dispõem, não têm condições de quitá-los nesse momento, subtraindo a nossa arrecadação. Se a gente passar para a próxima página, essa aqui é uma tabela que se encontra no relatório, ela vai exatamente mostrar a evolução entre o segundo bimestre e o terceiro bimestre da nossa expectativa de receita. Está certo? Então, nós vemos que, ao final, nós tivemos uma redução de receita líquida de 46 bilhões de reais. 46 bilhões de reais é bastante próximo a 1% do PIB, dá mais ou menos 0,85%, 0,90% do PIB. Então, este é o comportamento que a economia, pelas mais diversas razões, tem se traduzido em termos de arrecadação. Está certo? Muito bem. Eu queria fazer uma observação, antes de passar para o Nelson, que tem a ver com a expectativa de algumas despesas obrigatórias. Como todo mundo sabe, a ação do governo é um equilíbrio entre a arrecadação e a estreita margem de manobra que ele tem, a base bastante estreita que ele tem para fazer o contingenciamento. Com a expansão continuada das despesas obrigatórias, essas margens têm se restringido. E a gente tem chamado a atenção a esse ponto, tem chamado a atenção a importância de estarmos atentos ao crescimento das despesas obrigatórias. Elas são obrigatórias por força de lei, por força, às vezes, até da Constituição, mas a gente tem que ver qual é a compatibilidade, qual é a capacidade do país, e principalmente daqueles que pagam seus impostos, de estarem financiando essas despesas. Então, o que nós vemos aqui, por exemplo, no caso da Previdência, é que nós temos uma despesa que passou do ano passado de R$ 394 para R$ 438, enquanto que a receita deve passar dos R$ 337 do ano passado para R$ 349. O aumento da receita tem sido menos dinâmico que o aumento da despesa, o que fez com que o déficit da Previdência tenha aumentado em praticamente R$ 30 bilhões entre o ano passado e o que se prevê para esse ano. Outras prestações, como a Lowers e a MREV, também apresentam um crescimento, nesse caso, de 12%. O seguro-desemprego, nós temos uma expectativa de até uma redução por conta das medidas, chamado ajuste fiscal, que foram votadas pelo Congresso no primeiro semestre. Então, elas já começam a trazer resultado, elas são uma prova tangível do efeito, que eu acredito que dá-se tanto na questão do gasto, quanto também, aí talvez, num prado um pouquinho maior, em relação ao comportamento do mercado de trabalho, menor rotatividade, maior estímulo para a permanência dos jovens no emprego. Passando para o próximo slide, nós vemos aqui a despesa pessoal, vem crescendo, vamos dizer assim, dentro de uma trajetória relativamente equilibrada, mas significativa, Por outro lado, nós vemos que o impacto desse gasto, que é o gasto que o Tesouro tira do seu bolso para pagar a contribuição previdenciária devida por umas tantas empresas, este gasto passou de R$ 18 bilhões para R$ 22,7 bilhões. Este é aquele que nós temos procurado reduzir, este gasto com a desoneração, este gasto com empresas, está certo? A gente queria reduzir para R$ 12 bilhões este ano, mas não conseguimos, o governo não conseguiu reduzir essa despesa com o subsídio, a renúncia fiscal relativa, chamada de desoneração da folha, com isso ele deve aumentar em R$ 4 bilhões, que é um substancial aumento de 25%. Está certo? Então, ao invés de ter uma redução nesse gasto, nós estamos, esse é um caso de um gasto que tem aumentado bastante, um gasto obrigatório, ele está sendo objeto de avaliação no Congresso, se é possível reduzir esse gasto ou não. Os precatórios, que são obrigações passadas do governo, dando cumprimento ao compromisso do pagamento tempestivo dessas obrigações, dos pagamentos obrigatórios, também verificou-se um aumento. Eles flutuam por diversas razões, esse ano teve um aumento aí de 100%. Finalmente, antes de eu passar para o Nelson, eu acho que é um gráfico bastante revelador e conhecido, daquele conjunto total de despedos, nosso orçamento externo, nosso orçamento hoje é de quantos bilhões no seu conjunto da parte primária? Um trilhão e um bocado, está certo? Desses, as despedas discricionárias passíveis de contingenciamento são 1 trilhão e 160 e poucos. Nada é pouco no orçamento, mas, enfim. Então, desse 1 trilhão e 160, a parte onde o governo pode cortar na carne, na verdade, são 140. O resto tudo é protegido, você não pode ajustar. Então, o governo cortou na carne, por assim dizer, como nós temos insistido, nós temos procurado manter nesses gastos níveis próximos a 2013, nós consideramos que é uma base de referência e também nos dá uma disciplina, uma âncora fiscal bastante importante. Então, com isso, apesar do orçamento permitir 140 bilhões, nós, quer dizer, o ano passado você ter gasto 140 bilhões, esse ano se previa gastar 115, e agora se deve gastar 106 bilhões. Então, a gente vê que há onde o governo pode cortar na carne, isso é funcionamento de ministério, isso é basicamente ações desse gênero, está de funcionamento, tem investimento aqui também, está certo? Nós temos uma redução expressiva e esse 8,6 é um contingenciamento adicional bastante significativo que devemos fazer agora, proposto para ser feito a partir de agora. E isso eu acho que deixa, ainda uma vez, bem claro aquilo que também tive oportunidade de comentar, de que uma reavaliação da meta não é uma indicação do abandono do ajuste fiscal, ou de que está tudo resolvido, que agora é uma licença para gastar. O governo ainda não está preparado para isso. E, na verdade, apesar de estarmos reduzindo a meta, porque a economia, por fatores que não são fatores fiscais, desacelerou, tem a ver com a economia global, tem a ver com incerteza, tem a ver com várias situações, a competitividade do Brasil, ela reduziu, mas, apesar de estarmos avaliando a meta, na verdade, o nosso compromisso, a nossa avaliação é de continuar a garantir a disciplina fiscal, até pela necessidade de estarmos atentos à dinâmica da dívida pública e outros fatores. Então, nesse momento, e o ministro Nelson deve dar mais detalhes, na verdade, há um contingenciamento adicional, o governo vai cortar, ou, pelo menos, contingenciar, enquanto a situação não se alterar, em mais 8,6 bilhões de reais, o que é uma ação bastante significativa, revelando o compromisso com a disciplina fiscal do governo, que é absolutamente essencial, como base para o relançamento da nossa economia. Mas, eu acho que o ministro Nelson tem aqui os elementos relevantes para essa conversa. Muito obrigado. Bom, obrigado, Joaquim. Boa noite a todos. Eu vou continuar aqui a apresentação, falando um pouco mais sobre as despesas e sobre a mudança que nós estamos propondo na meta de resultado primário. Como o ministro Joaquim já apresentou, na reavaliação do cenário macroeconômico, nós estamos reduzindo a nossa estimativa de receita primária líquida do governo, a receita que se constitui de impostos, contribuições, dividendos, todas as receitas primárias do governo, descontado que a gente passa para os estados e municípios, isso está sofrendo uma revisão de menos 46,7 bilhões, devido, basicamente, ao crescimento da economia ficar bem abaixo do que era esperado no início do ano, tanto por parte do governo, quanto também por parte do mercado. Além dessa revisão de receita, o relatório fiscal, ele avalia também as previsões de despesa. Então, avalia previsões de despesa obrigatória e despesas discricionárias. Ao reavaliar as despesas obrigatórias, que deve ser esse slide que está aí, nós estamos elevando a nossa estimativa de despesa obrigatória em cerca de 11,4 bilhões de reais. Estamos prevendo gastar 11,4 bilhões de reais a mais do que a gente previa no último relatório. Basicamente, devido ao quê? Devido a uma revisão do que a gente esperava gastar nos programas de abono salarial e seguro-desemprego, esperamos gastar agora 3,9 bilhões a mais, grande parte devido a um gasto maior com o seguro chamado seguro-defeso e também com uma reavaliação das modificações que foram feitas pelo Congresso nas chamadas MPs 664 e 665, que foram aquelas mudanças de regras de acesso que a gente propôs para o seguro-desemprego. E também pela própria evolução da economia, pela evolução do mercado de trabalho. Além disso, é uma revisão do gasto com crédito extraordinário, estamos elevando isso de 1,3 bilhões para 4,8 bilhões, ou seja, uma elevação de cerca de 3,5, devido a despesas que nós esperamos ter que fazer com itens como defesa civil, segurança e outros créditos extraordinários que não estavam inicialmente previstos no orçamento, mas que se tornam necessários, já foram objeto de projeto de lei específico. Há também revisões em outros itens de menor monta. Então, há uma revisão para baixo da receita líquida de 46,7 e uma revisão para cima da despesa obrigatória de 11,4. Pode passar? Esse slide, então, resume, em grande parte, a revisão proposta nesse relatório e a mudança de meta proposta que nós estamos propondo hoje, enviamos ao Congresso Nacional um projeto de lei propondo uma revisão da meta de resultado primário para esse ano. Como eu falei, uma redução da estimativa de receita líquida de cerca de 46,7 bilhões e um aumento de despesa obrigatória de 11,4 bilhões, somando isso a cerca de 58 bilhões de reais. Como que nós ajustamos esses 58 bilhões de reais? Nós vamos reduzir a despesa discricionária a um contingenciamento adicional de 8,6 bilhões de reais, além do contingenciamento de 69,9, que já tinha sido anunciado no primeiro relatório, agora um corte adicional de 8,6 bilhões de reais na despesa discricionária. Para atingir o 58, há uma proposta de redução da meta de resultado primário para o governo federal, de cerca de 49,5 bilhões de reais. A proposta é reduzir a meta de resultado primário, inicialmente era 55,3, para reduzir em 49,5 bilhões de reais. Ou seja, nós estamos mantendo, na verdade, aumentando o corte de despesa discricionária devido a uma frustração de receita. A receita está abaixo do que o governo esperava anteriormente, está abaixo do que eram as projeções do segundo relatório, e isso está sendo compensado de duas formas. Via uma redução da meta de resultado primário e via uma redução adicional da despesa discricionária. Não, a redução... Já vai chegar lá. Já vou chegar lá, Edno. Vamos ao próximo slide, que vai ficar mais claro. Aí tem a meta. Todo mundo vendo? Então, a meta inicial para o setor público, como um todo, era de 66,3 bilhões, dividido em 55,3 para a União e 11 bilhões para os Estados. Agora, nós estamos enviando um projeto de lei ao Congresso Nacional, que reduz a meta do setor público consolidado para 8,7 bilhões. Como esses 8,7 bilhões se distribuem entre União, Estados e Municípios? São 5,8 bilhões para a União e 2,9 para Estados e Municípios. Então, a redução total da meta de 66,3 para 8,7, uma redução de 57,6. No caso da União, é uma redução de 55,3 para 5,8, uma redução de 49,5 bilhões de reais. No caso das estatais federais, não muda nada, porque a meta já estava prevista em ser uma meta zero, é mantida a meta de equilíbrio. No caso dos Estados e Municípios, a meta anterior era de 11 bilhões, nós estamos reduzindo para 2,9, logo, uma variação de 8,1 bilhões de reais. Quais são as principais mensagens desse relatório e dessa revisão? Em primeiro lugar, há uma frustração de receita em relação ao esperado inicialmente. Como o ministro Levi já colocou, é uma frustração de receita que tem tanto caráter cíclico, porque a economia está crescendo menos, como também tem alguns determinantes estruturais. Receita, em condições normais de crescimento da economia, estaria de 90 a 100 bilhões acima do que a gente prevê hoje. Então, tem uma redução cíclica da receita. Então, nós estamos reduzindo a nossa meta, não estamos ampliando o gasto. Nós estamos, na verdade, cortando mais o gasto. Essa é a segunda mensagem. O governo está reduzindo a sua meta, devido à frustração de receita, está ampliando o corte do gasto discricionário em mais 8 milhões e meio para poder atingir essa nova meta proposta. É uma meta que nós achamos adequada para o atual cenário econômico do Brasil. Além disso, nós temos, no PLN, que nós vamos enviar ao Congresso Nacional, você pode passar, há um esforço de receita. Há um esforço de receita que envolve várias iniciativas. Várias delas já foram objeto de divulgação pelo ministro Levi e por mim também em várias ocasiões, no anúncio, no Congresso, como, por exemplo, a abertura de capital da Caixa, há o movimento de abertura de capital do IBA, várias iniciativas de aumento de receita. E há algumas iniciativas de aumento de receita que dependem também de medidas legislativas ou de evolução do próprio mercado. Então, nós estamos também no projeto de lei que nós estamos enviando ao Congresso. Nós estamos incluindo uma cláusula de abatimento da meta que poderá ser utilizada somente se houver frustração na arrecadação de algumas receitas específicas. Então, essa meta pode ser abatida em até 26,4 bilhões de reais se houver frustração em três itens de receita que nós estamos trabalhando para elevar. Que itens são esses? São medidas de recuperação de débitos em atraso, uma recuperação de débitos em atraso que depois o secretário Rachid pode até comentar mais, que a gente espera arrecadar cerca de 10 bilhões com um programa de arrecadação de débitos que hoje ainda estão em discussão administrativa. Uma regularização de ativos no exterior, o que os jornalistas e a mídia têm chamado de repatriação de capital. É uma discussão que já está em análise pelo Congresso Nacional. Já há um projeto de lei apresentado e discutido no Senado Federal. Uma vez aprovado, pode gerar uma receita primária adicional de cerca de 11,4 bilhões para a União esse ano. E um esforço de continuar e acelerar o processo de concessões e permissões, que geraria também pelo menos 5 bilhões de receitas adicionais. Aí a gente não pode dizer exatamente quais são as operações, que são licitações, são projetos que envolvem várias empresas, mas vocês sabem já da apresentação que eu fiz há um mês e meio atrás sobre o programa de logística. Nós estamos, por exemplo, tentando viabilizar a leilão, o leilão do primeiro rodada de portos pelo critério de outorga. Utilizando o critério de outorga, o que é o critério de outorga? Ganha a licitação quem pagar mais ao governo. Nessa semana, a Secretaria de Portos já entregou o pedido de revisão ao TCU para que se adote o critério de outorga. O TCU vai analisar isso, se a gente conseguir fazer isso num prazo relativamente rápido. A gente pode fazer, por exemplo, o leilão da primeira rodada de portos, já nesse ano, arrecadando um valor que antes não estava previsto. Então, há uma série de iniciativas nas áreas de concessões que podem também proporcionar uma receita adicional de cerca de 5 bilhões de reais. A última informação que eu gostaria de passar antes de devolver a palavra ao ministro Levy é como que essa proposta de reequilíbrio fiscal se encaixa no tempo. O que mais importante do que o primário de um ano específico é a trajetória de primário. em momentos de desaceleração econômica, em momentos de crescimento mais lento, as economias têm um desempenho fiscal menor do que o esperado e, às vezes, têm um resultado fiscal menor do que o esperado. Isso acontece no mundo, acontece também no Brasil. O importante é que isso seja temporário, que, na medida que a economia se recupere, o governo recupere a sua capacidade fiscal e eleve seu resultado primário gradualmente. No PLDO, Projetos e Leis de Diretrizes Orçamentárias, nós temos que fazer estimativas não só para esse ano, como enviar também quais são os nossos indicativos, quais são as nossas diretrizes orçamentárias para os anos seguintes. E o que a gente está propondo? A meta de 0,15 para esse ano, subindo para 0,7% do PIB em 2016, 1,3% do PIB em 2017 e 2% do PIB em 2018. Com essa trajetória de primário, de uma elevação gradual, mas ainda assim substancial do resultado primário ao longo dos próximos três anos e meio, nós esperamos que a dívida líquida se estabilize em 2017. Ela ainda sofre uma elevação nesse ano e no próximo ano, mas em 2017 ela atinge cerca de 38% do PIB e começa a cair. O resultado primário tem que ser resultado... O que é o resultado primário necessário? É o resultado primário consistente com a estabilidade do endividamento do governo ou, eventualmente, com a queda do endividamento do governo. Com essa trajetória de primário que nós estamos propondo, nós esperamos que isso... Nós estabilizemos a dívida líquida em percentual do PIB já em 2017 e que isso comece a cair a partir de 2018. O mesmo vale para a dívida, chamada dívida bruta. A gente espera que ela se estabilize já a partir do ano que vem, em 2016, em 66,4% do PIB e depois ela comece a cair gradualmente. E a última linha é o chamado resultado nominal. É o resultado primário menos o quanto o governo paga de juros líquidos sobre a sua dívida. Esse ano, nós ainda prevemos, devido a vários fatores, como, por exemplo, a variação cambial, os impactos dos swaps cambiais, esse ano ainda há um déficit relativamente elevado. Mas esse déficit vai cair gradualmente, a gente espera chegar, em 2017, próximo de 3,2% do PIB e menos de 3% do PIB já em 2018. Ou seja, essa revisão da meta de resultado primário é parte de uma política fiscal de longo prazo, uma política responsável do ponto de vista financeiro, uma política que vai possibilitar a recuperação mais rápida do crescimento da economia e, primeiro, a estabilização e, depois, a redução do endividamento público até 2018. Com isso, eu passo a palavra de volta ao ministro Levy. Obrigado, Nelson. Obrigado, ministro. Eu acho que é importante a gente botar tanto a medida agora quanto o que a gente vê para o futuro em perspectiva. Nós todos sabemos que, bom, primeiro, vamos ver aqui a evolução da dívida PIB. A gente tem que ser cauteloso, a gente vai estar monitorando essa evolução. A gente acha muito importante ela idealmente não passar de 65%, 66%. E eu acho que, assim, a estratégia aqui é realmente garantir resultados agora e não fazer projeções que sejam otimistas. Nos próximos... Quando a gente olha as projeções de mercado, etc., há uma cautela em relação ao crescimento ainda em 2016. Nós estamos incorporando essa cautela, mas realizando todos os esforços para criar um ambiente que permita, na verdade, os resultados serem melhores do que a perspectiva hoje. Como vários analistas econômicos têm observado, é natural que, quando há uma queda acentuada da atividade, as expectativas, os níveis de confiança, as projeções têm uma queda também significativa. A gente sabe que, por exemplo, preços futuros são altamente correlacionados com os preços atuais. Eles têm um componente de informação, mas também são muito correlacionados com o fator, com a situação atual. Mas, esse governo e a equipe não briga com o que o mercado acha, não briga com o que as pessoas acham. Então, assim, se esta é a percepção, nós temos convicção que nós provavelmente podemos fazer melhor. Mas, se essa é a convicção, a gente tem que dar uma indicação do que é factível. Eu queria sublinhar uma coisa em relação às receitas que nós estamos procurando este ano para alcançar a meta. Como alguns observaram, são receitas extraordinárias. Nós já temos comentado que, provavelmente, e é um tema que a gente vai cada vez ter que discutir mais, provavelmente, até pelo crescimento das despesas obrigatórias, hoje nós temos um certo até desequilíbrio estrutural entre receitas e despesas obrigatórias. Esse é um tema que a gente vai ter que aprofundar. De certa maneira, vai aparecer no próprio Orçamento 2016. exigirá uma enorme cooperação com o Congresso, com a sociedade, para nós evitarmos o estabelecimento de um desequilíbrio estrutural. Mas, no curto prazo, para este ano, não adianta a gente contar com isso. Até porque a gente tem meio ano, a gente sabe como demora uma lei a começar a produzir arrecadação. Então, nós temos procurado garantir uma arrecadação que é, vamos dizer assim, até ganha-ganha com a sociedade, com as empresas. O que isso quer dizer? Ao invés de aumentar a carga tributária, nós estamos procurando ter receitas que advenham de soluções, de situações, de ampliação de oportunidades. O que é uma receita de concessão? É quando se abre o mercado para o investimento privado, para a iniciativa privada, para um crescimento inclusive mais rápido, no caso lá da logística, enfrentar o risco e o custo do Brasil e, em alguns casos, isso, além de permitir a economia funcionar, e a gente tem insistido que, com o fim do boom das commodities, a gente vai ter que enfrentar essas situações estruturais, essas situações do lado da oferta. A nossa estratégia não é uma estratégia de estímulo da demanda. A gente tem suporte da demanda onde é necessário. O próprio fato da previdência social é um estabilizador automático que poucos países, inclusive desenvolvidos, têm como o Brasil. O Brasil tem um elenco de instrumentos de estabilização automática da economia que é até de país desenvolvido. Agora, a gente também precisa ter uma infraestrutura de país desenvolvido, desenvolvido, porque se eu tiver uma infraestrutura na previdência ou tiver uma previdência de país desenvolvido sem uma infraestrutura do lado da oferta logística de países e infraestrutura e um mercado com concorrência de países desenvolvidos, a gente pode até ter uma tragédia e o que a gente não quer. Enfim, então, nós estamos fazendo isso. A mesma coisa nas próprias duas principais iniciativas de arrecadação a cargo do Dr. Rachid são, na verdade, por exemplo, a questão do programa que ele anunciou hoje. Você imagina uma empresa que tem liquidez, está nesse momento, ainda está tentando decidir onde que vai investir e ela tem um passivo, tem um problema, ela tem aquilo que está lá no balanço dela que ela sabe que vai perder. A gente está dando a oportunidade dela estar limpando o seu passivo, se fortalecendo para estar pronta para investir no momento que a economia inclusive começar a dar os seus sinais. Ela vai estar com mais confiança de estar reagindo e até se antecipando à economia. Então, esse é um exemplo de uma receita extraordinária, uma receita que só vamos ter esse ano, é verdade, a gente vai ter que pensar nas receitas recorrentes, mas neste ano, exatamente até porque a economia está devagar, nós não queremos aumentar a carga tributária, nós queremos oferecer oportunidades que nos ajudem, mas que também estejam ajudando as empresas. A própria questão da regularização de capitais também é isso. Há inúmeros brasileiros que têm recursos, até porque a legislação antiga era diferente da atual, esses recursos estão, se não em risco, pelo menos imobilizados. nós queremos, dentro de critérios, pelo menos aqueles que observamos no PL que teve sua iniciativa no Senado e que nós estamos fazendo associada à questão do ICMS, que, mais uma vez, é uma mudança estrutural para estimular o crescimento, para permitir a gente exatamente ter uma trajetória de dívida melhor, uma renda melhor. ali também, ao você permitir, sob esses critérios bastante estreitos em termos de só aceitar recursos lícitos e que se possam demonstrar a licitude da origem, é você destravar um certo valor de capital que algumas pessoas consideram bastante significativa. Então, aí também, nós não temos aumento de carga tributária, nós temos uma medida que, devidamente disciplinada, permitirá a liberação de capitais significativos e, ao mesmo tempo, permitirá financiar os estados e os municípios na possibilidade de conseguirmos resolver a questão do ICMS. Então, vamos estar, esse dinheiro não é nosso, mas, tecnicamente, comporá, evidentemente, o superávit primário no seu conjunto, está certo? esse que vier a ser acumulado pela arrecadação do programa de regularização e permitirá também, se tudo funcionar bem e o Congresso assim decidir, se começar a convergência das alíquotas do ICMS, que todos aqui sabem é extremamente importante para também destravar decisões de investimento, porque a insegurança jurídica que pesa hoje não só sobre os investimentos existentes por causa da súmula vinculada em 1969, mas também sobre futuras decisões de investimento, se fica tratada e lidada de uma maneira muito transparente por essa iniciativa do governo de criar os fundos e a possibilidade do Senado, junto com a Câmara, criar fontes para esse fundo. então nós temos essencialmente receitas que são não recorrentes, mas que não oneram a sociedade nesse momento em que a economia está mais devagar. Além disso, eu acho que é importante, quando a gente olha a trajetória e as metas, eu acho, eu tenho, a gente vai trabalhar muito forte para, na verdade, superar essas metas. Essas metas são um piso para a gente. tem gente até que diz que essa não era a minha meta preferida. Eu acho que não é preferida de nenhum de nós. A gente está fazendo porque é necessário, mas o nosso objetivo, evidentemente, é trabalhar para podermos superar essas metas. E eu acho que tem muita chance de conseguirmos, mas até pelo quadro legal que a gente vive, nós temos que ser muito precisos e cautelosos sobre o que nós determinaremos como meta. nesse sentido, então, eu acredito que, na medida em que nós tivermos uma agenda, inclusive com o Congresso, uma agenda bastante discutida agora, nesse segundo semestre, uma agenda, mais uma vez, no lado da oferta, nós temos possibilidades de recuperar a economia, recuperar a arrecadação e também ter um desempenho fiscal melhor até do que esse projetado. mas isso envolve enorme trabalho, enorme disposição e muita cooperação. Aqui, esse gráfico, ele mostra casos de outras recuperações. Vamos esquecer a recuperação mais rápida, que é de 2008, 2009, que era específica, mas se nós olharmos, por exemplo, pegarmos a de 2001, 98, 99, nós vemos que a recuperação em um ano e meio por aí, ela pode ser bastante significativa, pode alcançar quatro pontos do PIB ou até mais. Está certo? No nosso caso, como a gente tem o fim do ciclo, talvez a gente tenha que ser cauteloso olhando aqui, mas isso também, na verdade, explica por que nós temos que ser bastante intensos em políticas de oferta, políticas que facilitem a economia encontrar novos caminhos de crescimento, diminuam os custos das pessoas tomarem risco, alguns riscos vão dar certo, outros vão ter que recomeçar em outra direção e as empresas vão ter que fazer isso até a gente encontrar vetores fortes de crescimento, além daqueles que a gente já conhece, a agricultura que está indo muito bem, a exportação que está começando, mas, enfim, então a gente verifica que, por exemplo, se eu for pegar aqui o de 98, 99, a gente vê que do momento assim mais profundo você tem dois, três trimestres de queda e depois você começa a entrar numa trajetória que no período de um ano e meio pode te dar 5, 6% de crescimento. Eu não estou dizendo que isso vai acontecer, mas esse é um modelo de como que a economia brasileira reage, e reage rápido. E a gente está vendo até nas coisas que são mais difíceis, a economia está reagindo, está certo? O próprio mercado de trabalho está reagindo, a realocação de fatores entre setores já começa. Então, assim, se o governo mantiver uma clareza nas suas políticas e trabalhar fortemente em uma estratégia do lado da oferta, a gente vai reencontrar o caminho, a gente vai ter segurança, eu tenho certeza que a gente tem condições de superar essas metas que a gente botou aqui. Nesse sentido, podemos passar para o próximo. Aqui tem alguns temas que temos discutido entre nós, com a própria presidente, algumas coisas que nós já fizemos, que estamos fazendo, aqui, por exemplo, na parte de infraestrutura, as concessões, nós vamos continuar a fazer as concessões há mais ou menos do que uma semana, a CEAI publicou as taxas de retornos, o ministro falou das PMIs, quer dizer, dos aeroportos, em média, cada aeroporto que foi posto naqueles blocos teve o interesse de 25 companhias. Nem todas vão participar até o final, mas demonstram o interesse dessas companhias. Nós temos que criar as condições de confiança macro para essas manifestações de interesses se transformarem em reais investimentos. Ele mencionou hoje os portos. Também foi calculada uma taxa de retorno bem recebida pelo mercado e estamos aí, inclusive, com a possibilidade da outorga que facilita as licitações, além de trazer recursos. É um ganha-ganha, como em outros casos. Na questão de ter um trabalho o IBAMA está com uma nova presidente, tem todo um trabalho que a gente está fazendo em termos de facilitar o licenciamento, harmonizar, homogenizar as exigências de tal maneira que para o investidor fique mais claro o que ele precisa fazer e ele nem possa remanchear mandando coisas que não são adequadas, nem tem que ter ansiedade porque não resolve as coisas. Até olhar mais para frente, por exemplo, o modelo regulatório da Telecom, a telefonia fixa, a assuntos que apesar que demoram tempo, todo mundo sabe que uma concessão quando se aproxima do seu final, há toda uma questão de decisões de investimento que depende do que você vai falar para frente. Então, isso também é uma questão que a gente tem que trabalhar, se relaciona com a atratividade da quarta geração, etc. Nós temos que trabalhar também para diminuir os riscos das concessões, evitar que haja mudanças nas condições de equilíbrio financeiro, eventualmente com iniciativas legislativas. Aqui falando, algumas companhias estão vendendo ativos, como que do ponto de vista regulatório se pode fazer que essa venda de ativos, aqui se mencionou o óleo e gás, possam criar novas oportunidades de investimento. todo mundo sabe que a eventual venda da malha dos dutos de gás, de óleo, etc., são coisas que podem, a gente vê no caso dos Estados Unidos e outros países, podem criar uma enorme quantidade de investimentos em volta dos próprios dutos se o acesso a esses dutos for facilitado. Então, aqui é uma coisa que tem um potencial de alavancagem do PIB extraordinário. você facilitar o acesso aos dutos de óleo e gás. Todo mundo já conhece bem, que, aliás, está indo muito bem, avançando aqui o trabalho de abertura do capital da Caixa Seguridade, está certo? A simplificação tributária que o Dr. Rachid está comandando. Uma coisa muito interessante é esse Sinter, que eu não vou explicar em detalhes hoje, mas teremos oportunidade de aprofundar, são coisas, eu já tenho falado em algumas ocasiões, que os métodos de financiamento do setor imobiliário que foram inventados há 50 anos atrás chegaram um pouco no seu limite, a própria caderninha de poupança chegou no seu limite. Nós vamos precisar de novos sistemas de financiamento. Esse Sinter, facilitando a securitização, é um dos mecanismos para isso. ele facilita a informação de, é como se fosse o Renavando dos Imóveis, com isso há mais segurança jurídica, você pode ter hipoteca, você pode securitizar. Isto é a agenda de crescimento e nós temos que trabalhar o tempo inteiro, porque assim que a gente vai crescer mais rápido e o nosso fiscal vai melhorar. E, finalmente, eu acho que nessa lista que a gente já tem comentado, temos aqui toda a parte de comércio exterior, em que algumas das coisas, até durante a viagem da presidente Dilma, houve esse aqui, o OEA, que é o operador autorizado, facilitar os exportadores, facilitar os importadores. A presidente tem puxado bastante essa agenda de se fazer o livre comércio, com o México, a União Europeia, etc. Tudo isso para quê? Tudo isso para abrir novos campos, novas oportunidades para as empresas crescerem, para as empresas poderem estar aumentando o seu emprego, porque a gente não vai mais poder viver só das commodities, como nos ajudaram tanto na última década. O Brasil ainda tem inúmeras oportunidades. A gente tem capacidade, a gente é a sétima economia do mundo, a gente tem mão de obra qualificada, a gente tem sossego, não tem problemas geopolíticos. Então, é o seguinte, a gente tem que trabalhar, a gente tem que enfrentar algumas agendas que no momento de crescimento mais fácil não havia talvez disposição. E eu acho que o Congresso, o Senado, tem demonstrado uma capacidade de construção de agenda muito boa. Eu acho que esse próprio caso do ICMS com o Senado é um exemplo de que há um engajamento, há uma vontade, a própria presidência presidência do Senado tem indicado isso, uma disponibilidade, uma abertura para se fazer uma pauta de crescimento, uma pauta muito centrada, mas uma pauta de crescimento, uma pauta real de crescimento. E eu pego esse exemplo, que é um exemplo que todo mundo está acompanhando, do ICMS, de como se consegue fazer uma cooperação em insumos que vêm do Congresso, no caso, a própria questão da regularização dos recursos no exterior ou internados, como se sabe, foi uma ideia trazida lá pelo senador Randolph, havia um projeto dele, foi um pouco aprimorado, mas, enfim, dentro da discussão do ICMS, o próprio Senado nos trouxe possibilidades de solução. E eu acho que em outras áreas o Congresso também vai poder fazer isso. Eu sinto o engajamento do ponto de vista do governo, evidente, há uma abertura total para isso, mas também eu acho que, a partir desse exemplo, eu sinto um engajamento muito seguro em relação a isso. Então, a gente vai abrir para perguntas, não sei quantas que foram sorteadas, mas a mensagem é isso, é o que o meu colega Nelson falou, nós estamos trabalhando com realismo, dando informações com total transparência e muita tranquilidade para que o mercado possa fazer as suas avaliações, ao mesmo tempo que a gente está mantendo a disciplina fiscal, inclusive, com uma redução adicional de gastos. e o governo vai tomar outras atitudes que eu tenho certeza dentro desse compromisso de estar sendo extremamente sério, extremamente seguro em enfrentar o problema do gasto público, cortando na carne quando é necessário, com essa disposição, e também de enfrentar as grandes questões de equilíbrio fiscal, as grandes questões do lado da oferta que vão dar essa segurança, esse dinamismo para a nossa economia. Agora, é um trabalho de dia a dia e é um trabalho que vai ser feito sempre com essa abertura, com essa transparência, com essa tempestividade. Muito obrigado. Doutor Rodrigo, a ideia é fazer dois blocos de cinco? Cada jornalista vai fazer cinco perguntas. Boa tarde, ministro Zé, eu sou o Elton Máximo da Agência Brasil. Bem, para o ministro Levi, eu queria perguntar, seguinte, há dois meses você, existe uma meta de 1,1% do PIB, na realidade, até poucos dias a presidente Dilma garantiu que essa meta seria viável ser cumprida, o que mudou de lá para cá. E para o ministro Nelson Barbosa, se o veto do reajuste ao reajuste dos servidores do judiciário, pode impactar as negociações de outra categoria se o governo está preparado para uma onda de greves no funcionalismo? Começarei eu. Pessoal, já de algum tempo a gente vem indicando os fatores essenciais para a reavaliação bimestral. Também temos indicado com clareza que há um ritual para isso. A gente tem que fazer isso, a lei de responsabilidade fiscal proporciona um marco, um arcabouço, uma disciplina para se fazer isso. É uma disciplina com uma frequência bastante alta, o que permite, se não correções de rota, às vezes correções de rota, eu diria que nesse caso a gente não está corrigindo a rota, a gente está ajustando, se for fazer as famosas coisas vélicas, a gente não está mudando de rumo, a gente está ajustando as velas, até porque o vento mudou, mas o rumo está muito claro. Mas a gente ajusta as velas, caça um pouquinho quando é o caso, está certo? Ainda não precisamos risar, mas então é isso. Nós temos comunicado a evolução do quadro macroeconômico, comunicado os desafios que a gente tem encontrado, a própria questão, aqui evidentemente a gente não entrou em detalhes, mas é de conhecimento total que houve uma frustração de receita também do ponto de vista que apesar de uma parte extremamente significativa das medidas legislativas do ajuste fiscal terem passado, algumas não passaram. E no próprio processo dessa discussão nós temos sido bastante transparentes das potenciais consequências disso e do papel bastante central que, por exemplo, a redução das despesas lá em apoio às empresas para pagar a contribuição patronal teria sobre o gasto. Como eu mostrei, a gente tinha uma expectativa de economizar pelo menos 6 bilhões, talvez até mais, com uma redução em steady state de 12 bilhões, no melhor da dipótese vai ter, na verdade, uma redução de 1 bilhão na despesa com a desoneração das empresas. Bom, Elton, na questão do judiciário já tinha sido objeto de comentários tanto os meus quanto a própria presidente. O PL aprovado nós consideramos que ele não está em linha com a situação econômica atual do Brasil. Uma situação como vocês viram está havendo uma frustração de receita. O governo está fazendo um grande esforço para elevar o seu resultado primário, um grande esforço para recuperar o crescimento da economia o mais rápido possível. Nós estamos atravessando um período temporariamente de crescimento de atividade mais baixo em que empresas e trabalhadores do setor privado estão enfrentando várias dificuldades. Então, não é adequado num momento desse propor um aumento excessivo de salários para os servidores públicos, seja de qualquer poder, seja do judiciário, seja do executivo. Nós estamos já, desde maio, em um processo longo de negociação com nossos servidores que nós oferecemos uma proposta de aumento, um aumento, se não me engano, de 5,5% para o ano que vem, uma proposta de acordo de quatro anos e nós oferecemos isso também como uma referência para o Poder Judiciário fazer essa negociação com seus próprios servidores. Além disso, nós estamos em contato com a direção do Poder Judiciário, especificamente Ministério do Planejamento, a direção administrativa do STF, para tentar fazer uma proposta alternativa de reajuste também para os servidores judiciários. Não nos cabe, não cabe ao Poder Executivo fazer essa proposta, nós estamos sugerindo ao Poder Judiciário cenários de reajuste que sejam compatíveis tanto com a preservação do poder de compra do salário dos trabalhadores como com a realidade fiscal que nós estamos vivendo hoje. Estamos fazendo um grande esforço fiscal para recuperar o crescimento da economia o mais rápido possível. É possível, mesmo nesse cenário, é possível ter algum aumento, mas não o aumento da magnitude que foi proposto naquele PL. Boa noite, eu sou a Bárbara da agência CMA, tenho duas perguntinhas. Primeiro, eu queria saber se o governo não teme que com o rebaixamento da meta de superágio primário haja também um rebaixamento da nota de crédito soberana e também se não há um risco de que esse rebaixamento da meta leve, contamine ainda mais a relação com o Congresso. Obrigada. Bom, começando do fim para o começo, primeiro, assim, essa, nós estamos fazendo, é uma discussão que a gente inicia com o Congresso, nós estamos enviando um projeto de lei que põe de maneira extremamente transparente a nossa avaliação de qual é a melhor condução da economia neste momento. mas, em último instante, assim como outros aspectos da política fiscal, a palavra final, evidentemente, é do Congresso. E com o Congresso, eu acho que o caminho sempre é o caminho da conversa, o caminho da explicação, o caminho da cooperação, porque o Congresso tem os interesses do Brasil em primeiro lugar. Então, eu acho que, na verdade, inclusive, alguns senadores já haviam até sinalizado a conveniência, a possibilidade, manifestado a avaliação de que talvez fosse o caso de baixar a meta, todo mundo sabe disso. Eu nunca discuti, mas, esponté próprio, porque depois saiu na imprensa até fiquei sabendo, mas, enfim, de esponté próprio ele fez. Então, é uma manifestação evidente de que, provavelmente, esse nosso movimento terá uma acolhida no Congresso, com o entendimento que não se trata de um relaxamento fiscal. Isso nos leva à tua outra pergunta, que é, como é que vai ser a, vamos dizer assim, a recepção pelo mercado, como é que vai ser a recepção pelas agências. A gente tem perfeita consciência da magnitude do movimento que a gente está fazendo. Nós sabemos que é uma mudança significativa e ela está sendo feita porque, também, a evolução da receita, que nós acreditamos é um fenômeno temporário, é um fenômeno decorrente de uma série de fatores, está certo, que inviabilizariam o cumprimento da meta este ano. Nós também estaremos preparados para ter uma realização fiscal acima desta prevista, na medida que esses elementos, vamos dizer assim, se dissiparem. E aí, eu chamo a atenção de uma outra situação, como eu tenho falado algumas vezes, inclusive para as próprias agências, não escapa que no começo do ano nós tínhamos riscos muito grandes na economia. Nós tínhamos riscos do próprio downgrade, a gente tinha o risco da Petrobras, a gente tinha o risco energético, o governo tomou ações firmes, enérgicas, nessas diversas áreas, nem todas populares, pelo menos enquanto a gente não via todos os resultados. Num primeiro momento, algumas decisões do governo não são populares, mas isso é entendido, isso é entendido inclusive pelo Congresso. Muito bem, essas medidas que são realinhamento de preço, etc., elas fizeram com que esses riscos diminuíssem. Hoje, os nossos reservatórios, evidentemente também, com a ajuda das chuvas, é uma combinação sempre de fatores, hoje os reservatórios estão no nível de relativa segurança, dado o fato que a gente também tem um parque térmico. Hoje, as distribuidoras estão com uma relativa segurança financeira, porque os preços foram realinhados e isso permitiu elas organizarem as suas finanças. No caso da Petrobras, houve um momento que se discutiu algumas agências, etc., tinham até, eu posso comentar, porque teve teleconferência, discutindo se toda a dívida da Petrobras seria chamada e ela teria que pagar ali R$ 100 bilhões. Era um cenário um pouco, vamos dizer assim, difícil de se desenhar, mas já havia essa preocupação. Isso se reduziu e hoje a Petrobras tem um plano de investimento muito claro, um plano de investimento que até, como comentei, provavelmente vai até abrir oportunidades para outros investimentos, para aumento do investimento privado, como na questão da malha e também na própria, aí se fala da possibilidade da abertura de capital lá da BR, etc., e tal, e na própria questão fiscal também. Então, se a gente trabalhar forte, mesmo que algumas coisas venham um pouquinho mais difíceis do que a gente imaginou, na verdade, a gente vai diminuir os riscos. E o que a gente precisa é, às vezes, até ter um pouquinho de flexibilidade, mais muita persistência, muita clareza, muita transparência nos propósitos e nos meios que a gente vai estar utilizando. Só para complementar, nessa questão de avaliação de risco, eu acho que é muito importante a transparência e o realismo. Como o ministro Levi colocou, todas as nossas projeções têm utilizado cenários que são basicamente muito próximos ao que o mercado já utiliza, cenários de juros, de câmbio, de crescimento. Então, mesmo com a trajetória que nós apresentamos aqui, o reforço, não se trata apenas de resultado primário em apenas um ano, é uma trajetória de elevação do resultado primário, é uma trajetória que é consistente com a estabilização da dívida pública e depois a redução da dívida pública. Eu acho que as agências de risco, não só as agências de risco, mas também todos os investidores, todo o mercado financeiro, olha a trajetória. É uma trajetória consistente e mais importante, é uma trajetória realista, uma trajetória que bate com cenários que outros agentes fazem também fora do governo, mas que isso garante a credibilidade dessa proposta e é consistente com a manutenção das avaliações de risco que o Brasil tem hoje. Sobre a sua pergunta do Congresso Nacional, o ministro Levi já colocou, já houve manifestações de alguns parlamentares, até sobre a questão da oportunidade ou não, de não se revisar a meta, de se elevar a meta num ritmo mais gradual, tanto por parte dos dois principais partidos da base, tanto por parte do PMDB, como foi objeto também de uma resolução da Executiva Nacional do PT, esse assunto específico, não foi um número, mas foi uma direção. Então, eu acho que a direção que nós estamos adotando aqui é uma direção que reflete também manifestação dos principais partidos que compõem a base do governo. E eu tenho certeza que essa proposta, passando pelo Congresso Nacional, que é quem cabe definir a meta, ela vai ser, na verdade, sancionada, ela vai ser apoiada, ela vai ser aperfeiçoada. É isso que dá a sustentação, o apoio do Congresso Nacional que dá a sustentação, no final das contas, ao esforço de reequilíbrio fiscal. Guilherme, Guilherme Waltenberg, do portal Fato Online. Queria uma explicação do governo do porquê essa surpresa tão grande com a queda na arrecadação, só agora em julho, sendo que em maio, quando vocês anunciaram um corte de 69 bilhões, já havia uma frustração na arrecadação e esse código foi anunciado como factível. E a frustração não é grande demais para um espaço de tempo tão curto? Houve uma superestimativa do que o governo conseguiria fazer na época? É isso. Olha, assim, quando você... Não é fácil se estimar a receita, principalmente no momento de transição como a gente vive. Mas os indícios que poderia haver há alguns meses eles se confirmaram, se reforçaram. O último mês nós tivemos um desempenho realmente frustrante, vamos usar a palavra, está certo? Nós começamos também a partir de certos indícios, nós começamos a explorar por que aquilo estava acontecendo e começamos a detectar alguns padrões, alguns dos quais até comunicamos, está certo? Então, assim, a partir de se estabelecerem padrões, a partir de se estabelecerem uma circunstância que não indicava uma reversão, que não era uma coisa que aconteceu um mês, uma assim, episódica, eu acho que se consolidou a convicção de que a trajetória da frustração seria mais persistente do que talvez parecesse há dois ou três meses atrás. Cabe lembrar que nós estamos tomando aí também medidas importantes, tanto na parte da fiscalização, quanto também no trabalho do contratamento da questão lá do CARF, do contencioso, para aumentarmos a arrecadação. Eu acho que, na medida em que esses outros mecanismos também se tornam mais ágeis, mais consistentes, nós devemos ver uma arrecadação. Nós não devemos descartar uma melhora do cenário, mas a gente não deve trabalhar com um quadro otimista em que a gente não tenha ferramentas de controle. Então, eu acho que não há muita dúvida de que o que a gente está fazendo aqui realmente é um piso. Eu acho que se alguns dos fatores que existem hoje se dissiparem, se a gente continuar na agenda da expansão da oferta, da facilitação das empresas poderem tomar suas decisões, eu acho que a gente tem um espaço bastante significativo de boas notícias, aquele que o americano gosta de chamar de upside. Agora, só vem se a gente persistir. João Borges, da Globo News, uma pergunta para o ministro Nelson Barbosa e uma para o ministro Joaquim Levy. Ministro Levy, a gente acompanha com muita atenção as suas mensagens, entrevistas, enfim, e pelo menos eu, talvez outros colegas, ficaram com a sensação nos últimos dias que o senhor concordava com a redução da meta, mas não tanto. Mas se a gente entendeu mal a sua mensagem, paciência. Mas a questão é a seguinte, antes de vir para a entrevista, eu relio o seu pronunciamento lá no dia em que o senhor foi anunciado, ministro da Fazenda, lá no final de novembro. A lição disse com muita ênfase que 2% de superávit era o mínimo necessário para estabilizar a relação de dívida PIB. Agora, com os números apresentados hoje, esse 2% só chega em 2018 e a dívida se estabiliza com um superávit muito menor a partir do ano que vem. o que alterou nessas previsões? E para o ministro Alessandro Barbosa, eu queria o seguinte, se eu entendi bem, essa meta de 8,7% de superávit, você pode deduzir até 8,7 bilhões. Bilhões. Eu posso deduzir até 26 bilhões e alguma coisa aqui se frustrarem aquelas receitas que o senhor listou. Então, nessa hipótese se confirmar, se acontecer isso, a gente passaria de um superávit para um déficit de 17,7. É isso? A estabilização da dívida. A gente não tem dúvida de que realmente, pelo menos nas condições atuais, a dívida deve, a gente tem que ter esse objetivo de chegar o mais rápido possível em 2%. No caso ali, a gente viu nós temos, eu acho que 2% continua sendo o nosso alvo, está certo? De superávit, está certo? Ali a gente vê que em 2017, na verdade, que começaria a estabilizar. Um dos fatores que pode permitir isso, como se mencionou, mais recentemente, o fator cambial, está certo? Tem tido um impacto importante. À medida que se alcance um patamar de equilíbrio do câmbio, essa pressão diminui um pouco. Eu diria que as projeções da dívida, e a gente tem que estar muito atento a isso, a relação de dívida PIB, etc., elas dependem um pouco também do numerador, está certo? Do denominador, melhor dizendo. Ou seja, do próprio crescimento e do deflator do PIB. E a gente vai ter que ficar acompanhando isso de maneira permanente. Então, também lá para 2017, já com um pouco de crescimento, recuperando, há uma expectativa de crescimento, a gente fica na fronteira do equilíbrio. A gente vai ter que acompanhar também o impacto do deflator do PIB ao longo desse período. não há dúvida que o nosso objetivo é chegar a 2%. No momento, nessa trajetória, a gente está fazendo um pouco mais dilatado, está certo? Mas, eu acredito que o importante é a consistência da gente estar crescendo. Como eu falei, eu não descartaria, mas também na hora de enfatizar, a possibilidade de resultados melhores do que o que se está projetando aqui. Ele depende de uma combinação de fatores. Alguma dessas coisas, a política de oferta que a gente está falando, vai depender de discussão, vai depender do avanço da agenda com o Congresso, etc. Então, é muito claro o... Em relação ao que você falou, ou assim, se eu era a favor ou contra, eu acho assim, o que eu falei, eu acho que eu insisto, não se deve confundir, e seria uma ilusão pensar, que a gente está baixando a meta porque a gente vai relaxar o fiscal. Não é isso. O ajuste fiscal, toda a agenda de reequilíbrio da economia, ela continua, quer dizer, ela se ajusta a um fenômeno, como eu falei, que são fatores que, enquanto não se dissiparem, tornam impossível aquele número que a gente preferiria, está certo? Mas, não há, não deve haver essa ilusão, não deve haver essa leitura, de que, ah, então, a meta baixou, significa que o esforço fiscal acabou. Não, em absoluto, seria uma leitura equivocada, está certo? E a questão do momento de anunciar isso, aí houve em algumas interpretações que havia preferência de uns ou de outros, de coisas que eu jamais fiz, e de todos que me conhecem sabem que eu sou adepto da transparência e da pronta comunicação dos fatos relevantes para a condição da economia. Obrigado. João, sobre a sua pergunta, são três operações, uma delas foi objeto de uma MP hoje, então, nós colocamos isso até no projeto de lei enviada ao Congresso Nacional, no intuito de ser mais claro, mais objetivo, nas medidas necessárias para o cumprimento da meta de resultado primário, que isso necessita também de apoio e aprovação por parte do Congresso Nacional. Nós estamos confiantes na realização dessas medidas, tanto nessa medida de regularização de litígios que hoje estão em discussão na esfera administrativa, como também a questão da repatriação, que é uma iniciativa que já vem sendo discutida no Congresso há muito tempo e há uma disposição muito grande de vários parlamentares, mais no Senado, de aprovar isso rapidamente. Então, a gente colocou isso como uma cláusula de contingência porque essas são iniciativas que ainda dependem claramente de uma aprovação legislativa e deixar claro o que está pendente, qual é o valor disso na consecução da meta. Eu acho que essas iniciativas vão se concretizar, no caso das concessões é o nosso próprio esforço, como eu já coloquei, já entregamos ao TCU um pedido para modificar o critério para o TORGO na questão dos portos, tem outras concessões já sendo viabilizadas por parte do governo. A própria loteria. A própria loteria, as próprias loterias, não precisa de lei, então tem várias ações administrativas. O intuito de colocar isso é mostrar que há uma receita, que ainda é uma receita que depende de ações em andamento, que se essa receita eventualmente não for exatamente no valor previsto, isso pode ser deduzido na meta, mas isso não vai gerar, como o ministro colocou, um aumento de despesa. se eventualmente houver uma dedução da meta é por uma receita que vier abaixo do esperado, não por uma elevação da despesa. Até porque o governo, como a maioria dos agentes da economia, ele não controla o quanto ele ganha, a gente controla o quanto a gente gasta. Então, tem algumas receitas que dependem de implementação ou de autorização legislativa e da própria resposta do mercado. Por exemplo, a resposta do mercado a uma lei de repatriação, a resposta do mercado às concessões que nós vamos colocar. Então, é possível que essa dedução possa ser feita? É possível. Nós achamos pouco provável e estamos trabalhando para que essa receita se materialize 100% e não só essa receita, porque outras receitas também aumentem mais do que a gente está projetando hoje. Mas nós temos o dever de fazer uma projeção o mais realista possível com base ao cenário e trabalhar todo dia para melhorar esse cenário. Uma dúvida final, ministro. Então, se frustrar essa receita, vocês não vão compensar com um corte de despesa. O superávit vira deste. Isso pode, vai ser objeto de um relatório depois, hoje, isso pode ser compensado com uma redução, com uma dedução do primário. Se isso pode ser compensado também com uma redução adicional de despesa, é objeto de um próximo relatório quando a gente novamente voltar a isso. Ok. Boa noite, ministros. André Barrocal, registro da Carta Capital. Eu tenho uma pergunta para cada um dos senhores. Primeiro, ministro Nelson. No final do ano passado, o governo propôs um ajuste na meta fiscal e foi uma guerra dentro do Congresso. Esse ano, o ambiente está muito pior. O presidente da Câmara, o presidente do Senado, se coloca com uma postura bastante crítica da Câmara, já é declaradamente opositor do governo. O que faz o governo pensar que a alteração da meta vai passar agora? Para o ministro Levi, quando o ajuste fiscal foi anunciado, muitos economistas, especialmente numa escola de pensamento diferente da do senhor, diziam que o ajuste serviria para produzir recessão e queda da receita. Portanto, o bônus esperado não justificaria o ônus indesejado de desemprego e estagnação salarial, por exemplo. O plano fiscal o ajuste fiscal elaborado pelos senhores foi um erro, insistir nele para os próximos anos, ainda que com ajustes pontuais. Não é insistir nesse erro? Barrocal, eu acho que a situação agora é diferente. A gente espera que isso possa ter uma discussão bem objetiva e o apoio do Congresso Nacional. Como eu falei, já tivemos manifestação de lideranças dos principais partidos da base, do PT e do PMDB nessa direção. já há até proposta de emenda de redução da meta no que está tramitando no Congresso Nacional. Então, nós estamos aqui, cabe a nós, o Poder Executivo, na verdade, tomar a iniciativa e apresentar o que a gente acha que é factível com base nas análises que nós fazemos. E lembrando também no ano passado, se eu não me engano, isso foi proposto, faltava acho que um mês e meio para acabar. Tinha pouco tempo de tramitação legislativa para essa matéria. Nós estamos fazendo isso agora no meio do ano. Tem tempo para que isso seja bem analisado. Nós vamos trabalhar para que isso possa ser aprovado, obviamente, o mais rápido possível para dar essa sinalização clara para a sociedade como um todo e para que a gente possa incorporar essas mudanças e o que quer que sejam os aperfeiçoamentos que o Congresso vier a fazer. Muito bem. Eu acho que, como eu demonstrei no primeiro slide, não houve um aperto fiscal que realmente tivesse contribuído de uma maneira significativa para a contração. A contração da economia vem de várias outras fontes, está certo? E quando há, por exemplo, uma mudança nos termos de troca da intensidade que a gente viu, sempre há dois caminhos. Um é a gente fingir que não aconteceu nada e deixar as coisas continuarem piorando. E aí, depois vai ter um custo mais alto para a gente corrigir. O outro é fazer o que a presidente Dilma decidiu fazer, que é corrigir, aí sim, naquele momento, uma correção de rota. Está certo? E eu acho que nós estamos alcançando as etapas que a gente tem que passar. Ninguém escondeu que isso é uma travessia, não há ajuste sem esforço, está certo? mas não há tampouco uma contração fiscal extraordinária, não houve até agora. E a gente está fazendo na medida que a gente acredita que é razoável. Existe uma questão factual, que eu também demonstrei, para ser mais ou menos levado em consideração, de que o espaço para a contração de despesas no Brasil é limitado, o volume é de 140 bilhões, está certo? Na verdade, então nós estamos fazendo o máximo desse espaço, mas diante de uma série de fatores não previstos em alguns casos, que tem afetado de uma maneira não linear a arrecadação, exatamente a nossa decisão foi de que nós temos um rumo que é de reorganizar a economia, de alinhar as coisas de maneira de criar oportunidades e, portanto, não haveria razão neste momento de fazer ações numa economia que está se ajustando a uma mudança bastante significativa, inclusive das suas perspectivas, porque nós tínhamos perdido competitividade em vários setores. Nesse momento, nós temos que manter o rumo, mas com um realismo que dê confiança aos agentes econômicos. A gente não está relaxando, mas a gente está, como eu falei ontem, continuando a conduzir com vigor e realismo o processo que a gente tem que fazer. E é um processo, como eu mostrei ali em outras ocasiões, em inúmeros países, é um processo que requer esforço, mas que nos leva a uma trajetória depois de saída. Tem alguns países que as coisas se persistem exatamente porque não há mudanças estruturais. A gente também tem dito uma coisa muito clara, o ajuste apenas sozinho não vai conseguir botar a gente na trajetória de crescimento. Tem que ser ajuste e uma outra agenda, alguns podem se chamar de agenda micro, outros podem se chamar de agenda da oferta, outros podem se chamar de agenda que a gente está fazendo como das concessões, da diminuição do custo do Brasil. É uma agenda positiva. É essa combinação que vai criar as oportunidades para a gente voltar a crescer. Boa tarde, ministros. Meu nome é Rosana, sou do Correio Brasiliense e eu gostaria de fazer algumas perguntinhas para vocês. Primeiro, esclarecer como é que vocês chegaram nessa meta de 0,15. foi uma decisão conjunta ou da presidente e o que pesou nessa decisão? Tem a ver também não só com essa questão de frustração de receitas, mas também com a questão de a baixa popularidade da presidente diante das medidas adotadas inicialmente e também por esse processo que está tramitando no TCU questionando a questão das pedaladas fiscais. Em segundo lugar, eu queria entender também como é que é esse realismo, essa transparência na condução da política macroeconômica, como ela se reflete na condução da política monetária. Um afrouxamento que o senhor disse que não é, mas aparenta, seja que a meta é muito baixa e pode se tornar um déficit de 17,7 bilhões, como o João questionou, indica que pode haver aí uma mudança ou um rigor maior na condução do ciclo de aperto monetário pelo Banco Central, vamos ter mais juros mais altos para compensar a perna manca fiscal e, por último, eu queria entender o corte de 8,6 bilhões. Que áreas vão ser afetadas? Isso não foi explicado. Poderiam detalhar? Muito obrigada. Está bem. Bom, a última não sei se vai ficar para o decreto, mas, enfim, o doutor Nelson responderá. Nelson, fecha os ouvidos porque eu vou contar a minha história. Aí, depois, você tem que contar a tua. Está certo? Então, vamos fazer isso. Pessoal, a análise foi econômica. É o fato que eu mencionei há pouco. A gente identificou de um lado de um lado, de um lado, sim, tem, como eu falei, alguns fatores que têm se desenvolvido, que têm uma implicação importante. Tem alguns segmentos da economia que, por razões que não são puramente econômicas, estão com maior ou menor grau de, vamos dizer assim, de capacidade de ação. são setores importantes que estão aí também se realinhando, também encontrando seus caminhos. E, enquanto esses fatores não se dissiparem, evidentemente, a economia funciona em um regime um pouquinho diferente, como tem sido refletido na arrecadação. Tanto, vocês terão visto que, na verdade, o ajuste que se fez é um ajuste que reflete a nossa projeção, espero que conservadora da receita, em vista dos comportamentos que indicamos. Nós vamos trabalhar muito para que a projeção se mostre conservadora. Eu acho que a projeção de receita tem sempre que ser conservadora. Está certo? E, na verdade, a gente tem que trabalhar para ser assim. Então, a gente, examinando isso, examinando também as despesas obrigatórias, mas, na vez, são despesas determinadas pela lei. Nós estamos trabalhando com o Congresso para modificar onde é necessário modificar a lei. E aí, você mencionou em popularidade, o governo trabalhou desde o começo do ano sem necessariamente estar pensando em popularidade, mas para enfrentar os reais desafios para o crescimento. A gente tem que enfrentar os desafios para a gente poder crescer. E foi assim que se construiu. Então, evidentemente, com troca de avaliações, cálculos de números, a Esther faz uma conta, o Marcelo faz outra, depois a gente conversa, vê como é que é, troca figurinha, até chegar a números que realmente a gente esteja confortável ou pelo menos a gente sabe que são os números que a gente tem que trabalhar. Mas, como eu digo, a conta aí, eu tenho aquela tabela que o Nelson falou, ela fala por si, está certo? E o resto é esse esforço de conseguir essas receitas, que são receitas não recorrentes, mas são receitas que hoje não pesam e não oneram a economia. Aí nos dão recursos para pagar as obrigações que a gente tem sem necessariamente onerar a economia, como o programa lá de redução de litígios, como a sugestão lá do Senado para viabilizar a questão federativa do ICMS e, por outro lado, as despesas obrigatórias, tanto que a gente conseguiu reduzir pelo esforço da votação do ajuste, quanto as outras que crescem de forma autônoma. Eu acho que é isso que eu tinha para contar. Bom, Roçada, vou começar pela primeira pergunta. Como o Joaquim colocou, e aquele slide mesmo diz, como é que você chega à meta? Você tem uma redução de estimativa de receita com base no cenário realista? Você tem uma estimativa de evolução da despesa obrigatória também com a evolução da despesa até agora, com base no que foi aprovado pelo Congresso, que a gente espera que vai acontecer. Diante disso, você tem a necessidade de ajuste. E esse ajuste, então, foi distribuído entre duas variáveis, uma redução da meta e uma redução da despesa discricionária. Nós, então, propusemos uma redução da despesa discricionária no que a gente acha que é possível fazer adicionalmente, os 8,6, além do que já foi proposto no decreto passado, e, então, a redução da meta é a variável que fecha esse raciocínio. Os 8,6 bilhões vão ser detalhados por ministério quando a gente editar o decreto, se não me engano, até o dia 30. Isso já foi feito o mapeamento, obviamente, entre as equipes de fazenda, planejamento, e lembrar também que a Casa Civil participa dessa discussão, chamada Junta de Execução Orçamentária. A gente já fez um primeiro mapa de como distribuir esses 8,6, por que isso é possível. É um esforço grande? É um esforço grande. Vai envolver tanto programas de investimento como gasto de custeio, vai envolver uma revisão de cronograma, um alongamento de desembolso em vários programas. Mas isso agora está sendo comunicado e detalhado com cada ministério. Vocês terão detalhamento por cada área quando a gente publicar esse decreto. Até a gente está em contato com os diversos ministros para fazer o fine-tuning, fazer detalhamento disso. Sobre a sua pergunta da política monetária, eu acho que em hipótese nenhuma o que a gente está anunciando aqui hoje enfraquece o esforço monetário. Lembrar, como o Joaquim já colocou aqui, nós estamos reduzindo a despesa. Nós estamos reduzindo adicionalmente a despesa. Nós tivemos uma frustração de receita e nós estamos fazendo um ajuste com redução adicional de despesa. Se a gente fizesse um ajuste de receita aumentando a arrecadação, aumentando a carga tributária, isso teria impacto inflacionário. Aí dificultaria ainda mais. E mesmo com um resultado proposto, mesmo 0,15, ele é um resultado superior ao verificado no ano passado. E foi de 0,6. Então, a variação do primário de menos 0,6 para 0,15 é uma variação positiva. Isso é o que os economistas de economia chamam do impulso fiscal. Ou seja, a política fiscal ainda vai estar contribuindo para o controle da demanda agregada para auxiliar o combate da inflação. Não na intensidade que nós desejávamos inicialmente, mas na intensidade que é possível, que é responsável fazer nesse momento. Então, eu não acho que essa revisão coloque em risco ou prejudica o esforço do Banco Central em trazer a inflação para o centro da meta. Vale dizer, só para completar, vou dizer duas coisas. A primeira coisa que a gente não deve deixar de perceber. É óbvio que mudar, pedir para mudar a meta é uma questão que se faz em situações excepcionais. A gente não deve achar que isso é uma rotina. Está certo? Nós estamos mudando a meta porque houve menos receita, porque foi uma mudança de receita muito grande decorrente de fatores, vamos dizer, exógenos, no momento em que o Brasil está absorvendo impactos fortes da mudança de termos de troca do nosso relacionamento com o mundo. Então, é um pouquinho, é um final de ciclo, né? Se eu fosse pegar o Tom Jobim, aquele águas meio fechando o verão. Então, a gente está num momento assim, quase jubinesco de fechando o ciclo das commodities e neste momento, combinado com outros fatores, houve uma queda muito substancial que eu acredito que pode ser revertida na frente e nós vamos estar atentos e fazendo uso disso assim que ocorrer. Então, a gente não deve considerar que deve reconhecer que é uma medida excepcional que nós estamos fazendo diante de um quadro excepcional. A outra coisa, falando na transparência, etc., o ministro Nelson sintetizou de maneira soberba um dos boxes, se não me engano, que nós temos no relatório trimestral do Banco Central, do relatório trimestral da inflação, que, salvo engano meu, indica exatamente que após vários tempos de deterioração ou de expansão do impulso, a nossa situação fiscal atual é de uma neutralidade com a perspectiva de um pouco de contração para o final do ano. Então, vamos dizer assim, a gente não está se desviando muito em relação à própria previsão do Banco Central em relação à contribuição do fiscal para o controle da demanda agregada. Enfim, então, eu acho que está com transparência dos dois lados. Oi, ministro. É Isabel da Folha de São Paulo. Eu queria saber quais são os parâmetros que vocês usaram de PIB, inflação, para esse ano e para os anos subsequentes que vocês tiverem para definir a meta. E também, eu queria saber como é que fica a trajetória de dívida nesse cenário extremo que a meta permite do governo fechar com déficit de 17,7? Eu acho que haveria nesse caso um enfraquecimento, mas que a gente acredita que não deve acontecer. Eu acho que, simplesmente, a gente tem que trabalhar para conseguir o que a gente precisa, mas também tem que ser transparente das condições que a gente está trabalhando. Então, essa questão da singularização de receitas específicas, eu acho que ela é uma ferramenta de transparência, está certo? E eu espero que esse cenário potencial não venha a se realizar, até porque ele teria um impacto não favorável, um impacto desfavorável sobre a trajetória da dívida. Se a gente não conseguisse completar essas receitas, que, inclusive, como a gente falou, são receitas que não oneram no sentido habitual a economia. Mas eu acho que é importante que a gente distingua, porque elas ainda não são, vamos dizer assim, um pássaro na mão. Sobre a sua pergunta do cenário, isso vai, cadê, Isabel? Isso faz parte do relatório, Isabel. Então, a gente, são cenários que são calculados aqui pelo Ministério da Fazenda, isso faz junto com o relatório, junto com o PL que a gente enviou ao Congresso Nacional. Para esse ano já tinha sido até anunciada a revisão da previsão de crescimento, que era menos 1,5 desse ano, de crescimento, ano que vem, 0,5%, 2017, 1,8%, 2018, 2,1%. E a... 2015, eu sempre falo devagar, sempre tenho que repetir, mas vamos lá. Menos 1,5% em 2015, 0,5% em 2016, 1,8%, 1,8% em 2017 e 2,1% em 2018. Essa é a previsão de crescimento do PIB. As outras variáveis vão estar no relatório. Tá? Aí vai publicar em cinco minutos. Já está, já está, já está no online. Já está na página dos ministérios. Boa noite, Luciano Ottoni, da Reuters. Ministro Levi, por favor, o senhor falou um pouco do... Como a meta para 2016 era 2% e ela foi alterada. Se o senhor puder ser mais específico, quando agora, em que ano exatamente, o senhor espera que a política fiscal chegue a um superávit de 2%. Sobre a meta de 0,7%, a nova meta de 2016, é uma meta cheia ou pode ter algum abatimento no 0,7%, como está sendo proposto agora para a meta de 2015? Por favor, para o ministro Barbosa, eu entendo que o senhor falou que o corte de 8,6% vai ser definido no decreto, mas, por favor, o senhor pode dar um parâmetro se vai ser um corte linear, se saúde e educação devem ser novamente atingidos. Isso é importante para, nesse momento, que a gente divulga os 8,6%, a gente poder falar inicialmente de como vocês estão vendo esse corte. Obrigada. Minha resposta é rápida, Cristiano. Não será linear todos os ministérios devem ser atingidos. Todos os ministérios devem ser atingidos. Não será linear. Na parte discricionária, a nossa projeção nas circunstâncias atuais, enquanto alguns fatores não se dissiparem, deverá, dentro dessa trajetória, a relação, a meta só voltaria a 2% em 2018. Houve um empurrão de praticamente dois anos sobre isso. Está bem claro. Quanto a segunda pergunta? não há expectativa de que seja abatida. Não há nenhuma razão para que haja qualquer abatimento. Como eu falei, essa é uma ação bastante excepcional num quadro que é importante dar o máximo de informação para os agentes, é importante dar o máximo de transparência sobre os caminhos disponíveis. Está certo? Mas a nossa expectativa é, e temos tido indicações bastante consistentes, que tanto a questão do do lá da regularização dos capitais, principalmente associada à possibilidade de financiamento do ICMS. Ou seja, resolveu um problema de uma grande preocupação dos Estados brasileiros no movimento que temos recebido apoio da maioria, da grande maioria dos governadores do Brasil, literalmente, começando do Acre e indo a São Paulo, passando por Minas, praticamente todo o Nordeste, no Sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Enfim, esse movimento pelo ICMS é um movimento que congrega, que agrega governadores do Brasil inteiro. Está certo? E ele é um movimento que será viabilizado por essa questão da tributação do capital, da regularização do capital fora do Brasil, dessas fortunas fora do Brasil. Enfim, então, eu acho que a perspectiva para isso é positiva, como eu comentei, a capacidade de diálogo, de construção com o Congresso, nós temos tido evidências importantes com a votação de uma parte significativa do ajuste fiscal e também, agora, mais recentemente, a discussão do ICMS, nos dá confiança de que, eu acredito que a gente não vai precisar dessa cláusula e, certamente, para o ano que vem, a gente não tem intenção de estar usando alguma coisa assim. Já houve, no passado, em situações muito específicas, cláusulas de abatimento e outras coisas, a gente espera não precisar mais disso para frente, até para dar segurança àqueles que avaliam, àqueles que tomam decisões sobre a dívida brasileira, é óbvio que o maior, quanto maior a segurança, quanto mais específicas forem as informações e quanto mais clara estiver a disposição e a capacidade do governo de lidar com esse assunto, melhor será a avaliação da dívida e menor será o custo cobrado para aqueles que investem nela. Boa noite, esse é o último. Muito bem, então vou ouvir com a atenção redobrada. Bom, eu sou Arnaldo Galvão da Blumberg, boa noite secretária, ministros e secretários. É ótimo. Quer saber se, nesse crescente ambiente de hostilidade contra o governo no Congresso, por que que, nessa hora de mexer na meta, o governo não propôs a adoção de bandas para a meta do superávit primário? E agora, na retomada dos trabalhos em agosto, a Câmara vai votar um projeto do líder do PMDB na casa, o Leonardo Pichani, que equipara a remuneração do FGTS com a da poupança. O Leonardo Pichani também tem um projeto que reduz para 20 os atuais 39 ministérios. Eu queria saber se vocês podem comentar isso. Pessoal, eu acho que houve um entendimento de que a questão de bandas, nesse momento, não adicionaria informação para a sociedade de modo geral. Até porque, normalmente, alguma coisa assim teria que ter fatores que nos poriam em que posição dentro da banda, senão ficaria difícil as pessoas avaliarem exatamente o que se alcançaria também num ano que nem esse. em relação aos outros itens que você mencionou, eu acho que cada um deles tem que ser discutido no seu próprio mérito. Alguns transcendem exatamente a nossa competência. Outros, a gente tem que ver qual o impacto potencial sobre o mercado imobiliário, sobre a eventual prestação que seria cobrada dos mutuários, está certo? Enfim, eu acho que esse equilíbrio fiscal é importante. A gente tem que imaginar que o FGTS é um fundo que é garantido em última instância pelo governo. Então, essa questão fiscal, a gente quer aumentar o gasto, a gente aumenta o gasto, mas tem que se avaliar, tem que ser avaliada sempre a oportunidade de se aumentar os gastos do governo, tem que ser avaliada a questão de se a gente não for aumentar o gasto do governo, se a gente vai aumentar a prestação da casa própria. Enfim, eu acho que esse é um tema interessante, relevante, que se presta a uma discussão econômica, social e quais as implicações. O setor de construção civil é um setor que emprega muito. Havendo mais incerteza no setor de construção civil, tem que se ver também se poderia haver um impacto ou não. mais é um tema que merece um debate. Só acrescentar na questão do FGTS, essa é uma proposta que vem do Congresso para o governo debater, nós estamos fazendo uma análise de qual seria o impacto da proposta sendo analisada pelo Congresso. Inicialmente, nós não somos favoráveis a essa proposta porque isso diminuiria muito a capacidade que o FGTS tem hoje, por exemplo, apoiar várias iniciativas de urbanização, várias iniciativas de financiamento habitacional e o programa Minha Casa Minha Vida. No retorno do trabalho aos congressos, nós vamos apresentar a avaliação que a gente tem, como o Joaquim colocou, econômico, financeiro e social, do que essa mudança poderia representar para o nível de atividade, sobretudo, para o nível de atividade na construção civil no curto prazo. E vamos participar da discussão. Essa foi a última pergunta. Então, obrigada a todos. Obrigado, obrigada a todos. Está tudo online. Boa noite. Boa noite. Você assistiu ao vivo de Brasília a entrevista coletiva com os ministros da Fazenda, Joaquim Levy, e do Planejamento, Orçamento e Gestão, Nelson Barbosa. Eles apresentaram um relatório de avaliação de receitas e despesas do terceiro bimestre de 2015. O documento apresenta uma reavaliação da meta fiscal a ser alcançada pelo governo. E nós podemos voltar a qualquer momento com novas informações. Você fica agora com o NBR Notícias. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. e a TV do governo federal.